É isso aí pessoal, é a Rádio Multiquemel, pessoal vamos cantar junto a música do Roberto Carlos pessoal Você não serve pra mim, você não serve pra mim, vamos lá É a Rádio Multiquemel ao vivo Vem, vem de Multiquemel, é a Rádio Multiquemel ao vivo, vamos cantar junto a essa Não fique triste, não se zangue, com tudo que eu vou lhe falar Sinto demais, porém agora, tenho o que lhe explicar Você comigo não compreender, não adianta nem tentar Não vejo mais ação nenhuma, para continuar Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém em você Não serve pra mim Não serve pra mim Uma palavra de carinho Jamais ouvi você falar Seu medo tão indiferente Foi o que me fez pensar No tempo que eu estou vivendo No amor que eu tenho para dar Deve existir alguém querendo O que você não desligar Não quero mais seu amor Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém em você Não serve pra mim Não serve pra mim Pode ser que alguém me queira dar um grande amor Quero que você seja feliz com outro alguém Porque eu não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém em você Não serve pra mim Não serve pra mim Não serve pra mim É isso aí pessoal, é a Rádio Multigame Espero que vocês tenham gostado Música de Roberto Carlos Você não serve pra mim É a Rádio Multigame ao vivo Muito obrigado e até a próxima Segue aí gente, segue, segue Vamos cantar junto